Vou colocar no título do vídeo campeões da Winters Não tem que colocar no vídeo só nós perdendo Legend 2 Snoopy Ah não perda Agora toma atenta Se eu for esse tema eu tenho mais Aí foi chegando Ah me pariu Vou cagar já Vamos Segura O O O O O O O O Oh my god Esse desse é PM Não 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 Não, 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 não. Uhul! Uhul! Hehehehe. Hehehehe. Um outro, um outro. Ah! O que? O que? Eu nunca fui aqui para com o machado. Pra cima. Ah, então tô longe. Tá vindo por longe. Seca só. Hehehehe. 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 Oh, meu Deus. Oh, quando você der o True, você der uma Down-E pra mim. Daí nós fazemos o mesmo combo. Entendido. É tipo o Neutralize, daí você dá Neutralize do meu True, daí você dá Down-E, daí a gente faz o mesmo combo. Ha? Infinito. Não, Down-E. Falei errado. É, eu sabia que isso aconteceu. É, eu sabia que isso aconteceu. Hehehehe. Oh, torrei. Os piores de chu... Não, ia dar certo. Era só você que é bom. Se não tivesse... Não, se não tivesse dado errado, dava certo. É. Não, não, não. É. 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 Eu matei Ai caralho Eu morri Eu já sei então Alguns momentos depois Bro Matei Você ganha, se você não perder Algum FAKE O torre É cross over, não tem como Mas você também era cross over Aí daí 2x2 Vamos jogar a série então Oh my god Matei Vou jogar a série cara, eu ainda vou ser no cross Oxi Você não confia no cross não, beleza Acabou o time Acabou 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 o time Acabou o time Acabou Ih, eu tô assim Bro Desculpe Falcão Pum Uiii Aí tá f*** Se eu ganhar, o resucion tava no pix Agora O que? 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 Se eu 사람들 Desculpe Desculpe Que lá não pegou não? Que lá não pegou não?